Olá gente, nós estamos aqui no Pesqueiro Paraíso, a 4 quilômetros da cidade de Alto Garças. Realmente o nome faz jus ao lugar. Eu vou mostrar para vocês aqui, já vai deixando aí o seu like, vai deixando aí o seu comentário também para a gente. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque esse lugar aqui é fantástico. Alto Garças é uma cidade com menos de 20 mil habitantes, é a segunda cidade do Mato Grosso, sentido Goiás. E está aqui, sejam bem-vindos ao Paraíso, Pesqueiro Paraíso, desfrute do melhor lazer da região. E aqui tem toda uma estrutura, estacionamento com árvores do cerrado e é muito legal. Aqui a gente vê estacionamento, hoje é domingo, nós viemos aqui para um trabalho e é tudo a natureza, a natureza que reina. É muito bonito. Vamos agora dar uma passadinha aqui, olha só, tem duas entradas, uma eu deixei para trás e a outra eu vou entrar por aqui. Já tem de cara um peixe aqui e as mesas, ali tem um tanque, olha que lindo gente. Temos aqui esse tanque maravilhoso e aqui as instalações, hoje é domingo, tem um palco de show aqui que é muito legal, muito bacana. E nós temos aqui um chope da hora, olha a temática desse bar, que legal. A temática do bar, olha só. Meu Deus, que lindo, 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 maravilhoso. O espaço é amplo, bem legal. Olha essa iluminação, muito legal. E a família realmente vem para cá, né? Muito legal. Temos aqui essa outra segunda parte, né? Os banheiros. Eu vou dar um giro 360 para vocês aqui. E é o local da família mesmo, né? A família se divertir, né? Aqui nesse lugar. Pesqueiro Paraíso. Já vai deixando o seu like aí, vai se inscrevendo no canal. Está aqui a galera tomando uma cerveja super mega gelada. E aí, como é que é? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Geladíssimo. Seu nome? Paulo. Paulo, como é que é frequentar aqui o pesqueiro? Maravilhoso. Ambiente muito gostoso. Dá aprovado? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Um abraço, Paulo. Obrigado. Obrigado, viu? Pela palhinha aí. Temos aqui mais um senhor que frequenta aqui juntamente com o Neto. Conta para a gente como é que é frequentar aqui o pesqueiro. É ótimo. É um lugar. É uma felicidade. É, é um paraíso mesmo. Paraíso mesmo. Obrigado. Seu nome? Gói. Um abraço. Feliz Natal. Feliz Natal. Olha só que beleza. Gente, essa turma aqui é do Alfredo. É a galera do Alfredo. Oi, galera. Vou mostrar aqui depois. Tá certo. Arrasaram. Professores. São os nossos queridos professores do Alfredo, da Arlinda. Tá vendo? Pescador vive menos estressado. Aquela frase é bacana. Ô, Fred. Oi. Ficou surpreso? Eu sempre estou surpreso. Com o ambiente? Com o ambiente. Gostou? Com o atendimento. É? Com o clima. Eu super indico. É mesmo? Isso. Então tá. Fica à vontade. Feliz Natal. Obrigado. Abraço. Agora eu vou mostrar para vocês o tanque de peixe. Olha. Que beleza. É muito legal. Daqui a pouco eu vou também mostrar a piscina para você. Muito legal, gente. Vale a pena você tirar um tempinho para vir aqui. Os meus seguidores que moram longe não vão poder ter essa deliciosa oportunidade de vir aqui no pesqueiro. Isso à noite também é tudo iluminado. É uma coisa linda. Olha lá. E daqui nós vimos essa imagem fantástica do pesqueiro paraíso. Veja só. Esse banquinho, né? Aí tem a tenda para você pescar sentadinho, sem nenhum estresse, né? Eu vou até sentar para me mostrar a imagem de fundo do pesqueiro. Essa é a visão que você está tendo aqui do pesqueiro paraíso em Alto Garças. Eu já pensei já em falar com o pessoal da direção aí para vir fazer um show aqui. José Nildo Voz e Violão, MPB. Porque à noite isso aqui é muito legal também. Gente, olha. Que legal. O estacionamento e aquele peixinho frito na hora. Eu vou aqui dar outra passadinha por aqui, né? Para mostrar mais com detalhes para você. Esse aqui à noite fica tudo iluminado, ó. Você quer fazer um evento. Você quer trazer a família para um final de semana bacana. Ó. Olha o garotão pescando. Vai garantir um peixe para a gente? Vou. Então tá bom. Boa sorte, viu? É o pesqueiro paraíso em Alto Garças. Há quatro quilômetros de Alto Garças. Seu carro fica bem estacionado, né? Bem cuidado também. E aqui é a piscina, né? As crianças se divertem aqui na piscina também. Enquanto os pais tomam uma cervejinha gelada. A galera se diverte aqui na piscina do pesqueiro paraíso. Ó, a decoração também é linda demais. E a criançada se divertindo. Muito. Ó, a galera animada aqui no pesqueiro paraíso. Os professores, né? Que vieram também. Já tinha vindo aqui, já? Não, primeira vez. E aí, ficou surpresa? Gostou do ambiente? Nossa, muito lindo. É? Parabéns, pessoal. Então dá joia. Boa sorte para vocês aí, viu? Obrigada. E aqui também tem uma música ao vivo, né? Música ao vivo. Em função da pandemia não está tendo mais, né? Mas quando acabar tudo isso, música ao vivo naquele palco lá do fundo verde, viu? Que é lindo demais. Então, gente, só para reforçar, o pesqueiro paraíso fica a 4 quilômetros de Alto Garstens. Ô, Jackson! Rapaz, você... Força, amor! Opa! Ele falou para mim que ia pegar o peixe para mostrar para mim. Olha, que beleza! Rapaz, você é um bom pescador mesmo, viu? Um abraço, viu? Aí, põe lá na água. Que beleza! Vai na beiradinha, vai na beiradinha. É Jackson, né? Olha que beleza! Parabéns! Aí, solta ele, vai! É isso aí, meus amigos. Então, você que não é inscrito já, inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, né? Porque é importante aqui para o nosso canal. Olha que ambiente bacana! Está tremendo um pouco a câmera aqui. Mas aqui é tudo de bom, viu? Daqui a pouco também a gente vai mostrar para você, que está aí acompanhando o nosso canal, a nossa porção de peixe. A nossa cerveja está estupidamente gelada aqui no pesqueiro paraíso! A nossa cerveja está estupendo um pouco a câmera aqui no pesqueiro para o nosso canal. A nossa cerveja está estupendo um pouco a câmera aqui no pesqueiro para o nosso canal. A nossa cerveja está estupendo um pouco a câmera aqui no pesqueiro para o nosso canal.